Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrai vem gente e vem muita gente. Hoje é domingo, primeiro dia da semana e vamos em frente, ok? Faça a sua parte que eu estou fazendo a minha. Você vai chegar onde precisa e quer e eu irei chegar onde eu quero e preciso também, ok? Então, e nunca esqueça de dar o joinha de vocês e se inscrever no canal para me ajudar a chegar onde eu preciso chegar. A cor do esmalte da semana é esse aqui. Foi o que eu ganhei da Jordana, que é o da Risqué Homens Americanos. O Léo mandou flores, o Léo mandou flores, que é essa cor, ok? Já risquei. Seca rápido, muito bom. E na filha única que eu estou usando o meu dedão, que ele é melhor de colocar adesivo, Eu usei esse aqui da Stase, da Stase. O nome da cor é Amizade e ele é longa duração e dura mesmo. E o adesivo que eu usei é o da que a Jordana me enviou, que é essas flores aqui, que eu tirei daqui, ó. O espaço delas aqui. Tirei uma daqui e outra daqui, que é essa flore aqui, ó. Entende? Por isso que eu estou mostrando o adesivo. Estou usando o V-Fic pra deixar a unha forte e a base forte e resistente. Unha forte e resistente da Risqué. Essa base acabou, comprei outra e ela já tá aqui, ó. De tanto que eu tô usando, ok? Eu tenho que deixar a minha unha forte, que ela deixa, tá se quebrando direto. Mas porque eu faço muito serviço de casa, eu fico muito nos pratos, porque eu não posso deixar a minha mãe lavando os pratos direto. Então, os pratos sempre é meu. Então, a unha não aguenta, né? Mas eu vou fazendo, ok? E hoje eu vou dar o pensamento do dia. Aqueles meus pensamentos pra refletirmos, pra nós pensarmos um pouco. Não é só pra vocês, não. É pra mim também. Não falo só pra vocês, não deixar pra vocês. Não, não é isso. Eu tenho que dar o exemplo também. Que é pra vocês seguirem, né? Fazer tudo certinho. Então, vamos lá. Eu não sou daquela que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, não. Eu faço o que falo pra outra pessoa fazer também. Porque eu tenho que dar exemplo, ok? Um bom exemplo vale tudo. E é quase esse pensamento de hoje. É assim, ó. Para falar ao vento, bastam quatro palavras. Você falar. Para falar ao coração, são necessárias obras. Obras, obras aí é o que é necessário você fazer. Palavras são jogadas ao vento. Palavras são soltas. Mas pra entrar no coração, você tem que ver o exemplo. Foi isso que eu tava acabando de falar. Que é pra você me seguir, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que fazer. Justamente. E isso é bem de mãe. Mãe e pai que cria os filhos. Pros filhos, você não pode só falar. Soltar palavras pra seu filho. Não. Pro seu filho, você tem que dar exemplos. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Junto ou sem ele. Porque ele vai seguir o seu exemplo. Porque vai bater no coração dele. Vai chegar nele. Agora só falar, 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 falar. Não vai chegar nada no coração. Então, pra chegar no coração, você tem que falar. Ok? Então, meu pensamento de hoje é. Pra falar o vento, palavras são soltas. Agora, pra falar o coração, é mais sério. Você tem que fazer. Você tem que dar exemplos. Você tem que ser você. Não só. Ok? Eu sei disso e eu faço isso. Não fico só falando, não. Agora, com vocês, eu tô só falando, realmente. Só estou falando. Mas, aqui fora, eu sempre faço o meu papel. Eu sempre estou dando exemplo. Ok? Um dia, quando der, eu tiver condições. E o meu celular tiver melhor. Porque esse aqui é o meu celular velho. Que eu tô gravando com ele. Quando eu tiver um mais moderno. Talvez eu faça um vlog pra vocês verem o meu dia. Que eu falo o que faço. Nunca vou fazer o que não falo. Ok? Então, se gostou, dá o teu joinha. Se inscreve no meu canal. Me ajuda a crescer. Beijo. E até outro dia. Essa semana, tem mais vídeo de make. Que eu vou fazer. Hoje, eu fiz essa maquiagem para gravar. Ok? Ó. Nos olhos. Estão vendo? Ó. É um azul com rosa. É. Misturei os dois. E passei o delinhado preto. Ok? Como ficou? Então, beijo. E até outro dia. Se Deus quiser. E ele adquire. E aí